A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força, geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se.